Aqui, com a Zalindona, a gente tá fazendo desde 12 anos. Um parabéns pra você, nossa Diana Carinha, aqui na Coreia. Muito talentosa, muito feliz. Aprendeu, aprendeu. Aprendeu, quero ver, vai. Não, não, não. Ah, tá quase. Eu acho que ele não aprendeu. Tá vindo pra tirar? Eu sei, cara. Não sei imaginar, mas é que eu tô fazendo isso agora. Porque tu sabe o que eu tô fazendo agora, porque eu tô... Pelo menos nada. É, Pelo menos nada. Ah, não. Então, o cara tá falando. Olha, o corpo dele tá vindo mentiroso. Você tem uma ironia no seu corpo. Você te decepciona, porque eu tô até agora apoiando ele. Fala isso. Ah, é? Vocês mostram que ele tá com muita gente. Então, vem pra cá pra me apoiar. Vem me apoiar aqui. Mas aí aqui tá, eu sou seu treinador. Ah, não posso cair nele. Treinador que não tem. O nosso campeão voltou. Agora ele está cansado. Ele está recuperando energia. Você me zoa, mas eu sei que você tem que fecha. Não, cara. Eu estou aqui te apoiando desde que eu cheguei. Você ainda consegue falar uma barbaridade? Não, cara. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado.